Vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando o começo, a boca é e vai pintar Eu já me ajudou, não pense que morreu A história acabou e que você perdeu Eu vou entrar com o ambiente, me alterar Com os olhos da velha, assim vai enxergar Eu já tenho vida aí E mesmo que o cenário diga chego As evidências ficam que eu não deixe Mas eu estou dizendo, ai, não existe Fica aí, eu já tenho vida aí E o tempo não acredita o que eu vou fazer Eu me garanto e aqui, vou dar você Eu já tenho vida aí 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 Eu já tenho vida aí